Muito boa noite telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, de uma forma diferente, Conexão sai do estúdio e vai para o Centro de Arte e Educação, o Instituto Colasso Paulo, recentemente inaugurado na Rua Desembargador Pedro Silva, em Coqueiros, na área continental da capital de Santa Catarina. Ideia, criação e comando do conhecido médico-oncologista Marcelo Colasso Paulo. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, criador do Centro Especializado em Oncologia de Florianópolis de 1991, ex-chefe de Oncologia do Hospital Universitário da Universidade Federal. Realizou estágios no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova Iorque, nos Estados Unidos e autor do livro Câncer, o Lado Invisível da Doença. Doutor Marcelo Colasso Paulo, grande prazer e honra tê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, Moacir. Agradecer a visita de vocês ao Instituto e estou à disposição para que a gente possa conversar sobre o Instituto. Doutor Marcelo, eu estive aqui, porque tinha comprado isso com a coluna do jornal do seu dia, antes da inauguração, mas eu, quando cheguei aqui, fiquei impactado na recepção, na chegada, na qualidade, no bom gosto de tudo que foi realizado aqui, sobretudo das obras maravilhosas que estão expostas aqui em Florianópolis. É um ambiente cultural que orgulha a Florianópolis e orgulha a Santa Catarina. Como começou esse projeto? Bom, eu acredito que o projeto começou muito cedo, porque o gosto pela arte, tanto meu quanto da Janine, já vem praticamente desde o início do nosso casamento. Mas eu, quando jovem, Moacir, ao redor dos oito anos de idade, certinho, você se recorda que no Clube 12 de Agosto faziam-se as decorações de carnaval. E um dos decoradores dessas áreas era o Assis. O Assis é meu tio, casado com uma irmã do meu pai. Então, o Assis, ele pintava, fazia as bananeiras, porque eram geralmente coisas típicas da ilha, e eu ia lá preencher as bananeiras. Ele dizia assim, Marcelo, você preenche aqui essas bananeiras, tal, com o tipo. Então, aquilo já foi moldando, digamos, o gosto pela arte. Então, isso, gradativamente, eu fui me interessando. Eu jogava xadrez pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tive também o prazer de conhecer também a minha amiga até hoje, o Martinho Afonso de Aro, o grande xadrista. E uma vez eu disse, Martinho, eu tinha um desejo de conhecer o teu pai, o grande pintor, nosso modernista, Martinho de Aro. E ele, então, me levou à casa do Martinho para que eu pudesse conhecê-lo. Eu estava na universidade. Na rua Otamira Guimarães. Na rua Otamira Guimarães. E tive o prazer, talvez por uma questão de empatia, eu muito jovem, e o Martinho, me vendo com aquele interesse por arte, ele me deixou vê-lo pintar. Então, várias vezes eu estive no ateliê dele, ele era um homem de pouca conversa, mas muito interessante, pintura maravilhosa, sempre me vem à mente, digamos, a forma como ele lidava com as tintas e tudo mais. E, a partir daí, também conheci o Rodrigo de Aro, e foi um crescente o interesse pela arte. E, de lá para cá, desencadeou, digamos, essa condição, porque a gente teve a possibilidade de, com o tempo, também adquirindo obras de arte, talvez num tempo em que as pessoas também não se interessavam tanto. E isso foi compondo, digamos, a nossa forma de vida familiar, também com nossos filhos, convivendo com obras de arte. E até um ponto em que você vê que tem uma quantidade significativa de obras dentro de casa, que você não pode mais se livrar delas, aquilo faz parte do seu convívio. E isso, então, você descobre que, de repente, está colecionando. Quando tem uma lógica nessa coleção, nesse agrupamento de obras. Então, tem quantas obras hoje, mais ou menos? Olha, tem um número suficiente para muitas exposições, sabe? A gente consegue, porque, como nós fomos amigos do Martinho de Aro, do Rodrigo de Aro, e todos os pintores da época, a gente teve oportunidade, né? Por exemplo, eu me recordo do dia do meu casamento, o Martinho, que era um homem muito reservado, mas, de repente, eu olho na porta, está o Martinho de Aro entrando com um quadro na mão para eu me presentear por casamento, isso é na hora da festa. Maravilha. Então, isso é uma coisa que os pintores também gostam, e os artistas, de ter as pessoas que amam a arte, que gostam de reverenciar a arte, colocar nas suas casas. Então, isso para o artista também é importante. Então, talvez ele tenha visto isso em nós, e, consequentemente, a gente, com esse tempo, foi colecionando a obra dele, gradativamente, já faz mais de 40 anos. E a ideia do Instituto? Quando é que nasceu? Quando é que surgiu? Bom, sempre eu, colecionador, por natureza, ele é um preservacionista, né? Ou seja, ele quer preservar a arte, ele quer sempre levar a arte às novas gerações. E nós convivemos muitos anos com todas essas obras, às vezes a gente trocava, botava uma na parede, tirava outras, mas a gente sempre sentiu que, além, digamos, do fator visual da arte, ela tem um grande componente educativo também, né? Ou seja, a arte, a arte, de uma forma geral, a cultura, a literatura, a música, o cinema, todos esses que compõem a cultura de um país são fundamentais para o crescimento, para as crianças, né? Para moldar uma nação. Então, o colecionador tem também esse princípio e essa intenção. E acredito que a pandemia, né? Ela meio que aguçou essa necessidade e mostrou, digamos, que talvez o momento fosse agora, né? Você pensava talvez mais futuramente, porque você tem sonhos. Então, a gente tinha sonho de fazer isso, né? E acredito que sonho a gente não quantifica, a gente vai realizá-los, né? Então, a gente realizou um sonho que era tornar pública a coleção, mas sempre visando o principal, que é o caráter educativo que a arte pode dar. Nesse caso, a pintura, a escultura, né? Trazer crianças para... A gente está acostumado a ver, né? Quando a gente vai na Europa, aquelas crianças sentadas nos museus, né? Assistindo, conversando já sobre os artistas, vendo. E aquilo a gente pressente que tem um grande componente educativo. Mas também é interessante relacionar o seguinte. As grandes universidades americanas atualmente, principalmente na área de medicina, elas colocaram dentro dos currículos, estão colocando as visitas aos museus para os estudantes de medicina. Aí a pergunta é, mas por quê? Porque se descobriu que a arte, ela tem um fator que aumenta a sensibilidade das pessoas, aumenta o discernimento, a curiosidade. Isso é muito importante para a medicina, né? Para que você possa ter uns diagnósticos precoces através dos detalhes. E outro elemento importante que eles fizeram também foi convidar todos os membros do hospital. Convidavam os médicos, convidavam os enfermeiros, os terapeutas, os bioquímicos, e levavam para o hospital. E lá, o que que... E levavam para o museu. E o que que aconteceu? Diante de uma obra de arte, há uma perda da hierarquização existente dentro dos hospitais, que chega a ser danosa, porque o importante na medicina, ou dentro do hospital, é um trabalho multidisciplinar, e não a diferença distante entre um profissional e outro. E a obra de arte, ela tem um poder, ela é o protagonista, não é as pessoas. Então as pessoas se relacionam, se integram de uma forma muito melhor diante de uma obra de arte. Doutor Marcelo, quando eu estava produzindo o livro sobre o Rodrigo de Alba, para mim o maior erudito dos dois séculos Santa Catarina, dos que eu conheci, eu tive o privilégio de fazer entrevista com o senhor no sua clínica lá no Imperial Hospital de Caridade. E aí eu lhe perguntei, o senhor tem uma obra maravilhosa do Rodrigo, se não me engano era um vaso de flores, um vaso de florido, e o senhor me informava que aquele quadro estava ali, porque muitas vezes ele ajudava no tratamento dos pacientes. O que que o senhor explicava um pouquinho? Com certeza. Nós temos, e a nossa clínica atualmente, ela também tem um conjunto de obras de arte, e é muito comum os pacientes falarem como isso agrada, como isso sensibiliza, e às vezes num momento difícil ela traz inclusive uma paz, né? E a gente acredita que a arte tem todo esse poder modificador, e esse poder de influenciar as pessoas também. E eu penso que na minha profissão ela foi extremamente importante, é possível dissociar a arte e a minha profissão atualmente. Eu penso que a arte, de uma forma geral, quando eu falo arte ou a cultura, ela é uma boa companhia para qualquer especialidade. Pode ser para um advogado, pode ser para um engenheiro, pode ser para um médico, mas no meu caso especificamente ela foi sempre uma boa companhia. Quer dizer, é um conceito muito mais abrangente do que aquilo que eu particularmente imagino. Eu acho que as escolas, já no pré-primário, entendeu? Já no pré, nas creches, os professores já deveriam dar motivação de música, motivação de arte para as crianças, porque a formação é diferente. Com certeza, quer dizer, a gente tem que pensar que, assim, os nossos governantes, a gente não tem que somente pavimentar estradas, que são importantes, mas pavimentar também com conteúdo cultural, um conteúdo que isso é muito mais humano, muito mais, traz harmonia, traz pessoas, traz mais sensibilidade. Se isso começar na infância, e além de tudo, que a arte tem um poder de inclusão muito grande, que é algo extremamente importante nos nossos dias. Então, esse poder que ela tem sobre as crianças, e toda criança que se depara pela primeira vez com uma obra de arte, e que ela possa estar junto com seus coleguinhas, e isso ela vai, com certeza, levar para o resto da sua vida, como isso foi importante para mim na minha infância também. Quer dizer que a ideia do Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação, surge e é decidida durante a pandemia, é isso? É, na realidade, ele foi precipitado e foi, digamos assim, decidido a partir da pandemia. Então, exatamente porque, às vezes, a pandemia, ela teve toda essa tragédia que aconteceu, mas ela demonstra também a finitude do homem, que se você tem um sonho, você tem que realizá-lo. E isso foi o que passou pela nossa cabeça. Olha, nós vamos fazer. E aí está aqui o resultado. Quer dizer, agilizou, antecipou o sonho. A gente antecipou, com certeza. Doutor, é o seguinte, o senhor me mostrou também, no dia da inauguração, antes da inauguração oficial, também o espaço para aulas efetivas das crianças. Como é que é a ideia dessa área educativa? Então, nós temos aqui, compondo o Instituto, quem fez a curadaria da exposição foi a professora Francine Gopel, nós temos a professora Joana Marante, que é a responsável pela Arte e Educação, nós temos a Nery Pedrosa, jornalista conhecida aqui em Franópolis, especializada em Arte, e nós temos a museóloga aqui, a Cristina Bellanora. Então, esse grupo é um grupo que está, digamos assim, diretamente relacionado à finalidade do Instituto, que é a parte educativa. Então, nós temos no setor, digamos, aqui do Instituto, especificamente para a Arte e Educação. Então, a ideia é que vão os colégios, eles vão vir, vão fazer toda a parte de visualização das obras, e depois descem para as atividades. Então, tem tinta, tem papel, tem já tudo preparado para que as crianças possam, através da instrução adequada dos nossos monitores e da parte, digamos, especializada no ensino à criança, levar exatamente essas obras de arte com esse aspecto educativo que nós pretendemos. Tem uma área também ao ar livre, para que elas possam também ter aulas ao ar livre. Então, é um sonho que a gente tem, porque a beleza, eu me recordo, quando nós fizemos uma exposição, um sensus e sentidos, no MASC, e havia uma imagem do século XVII, do São Sebastião, e tinha uma menina de oito anos olhando aquela imagem. Eu cheguei perto, porque eu achei tão curiosa a forma, assim, como ela via aquela imagem. Aí ela dizia assim, eu não consigo aguentar, eu estou lá tentando fazer uma coisa. Se olha só o que esse homem consegue fazer para construir esse pezinho aqui, que coisa maravilhosa. A menina dizia, então, a sensibilidade de uma criança para detalhes, isso é uma coisa. Isso ela sensibiliza e comove a gente. Eu acredito que, se todos nós tivéssemos um convívio com arte, provavelmente nós viveríamos muito melhor. E essa criança, ela já dá um sinal de que ela, digamos, gosta da percepção da beleza, e é o que a arte deve trazer, é o que a beleza. Então, Marcelo, o que se informa aqui na cidade, as pessoas que conhecem essa sua atividade, realmente altamente elogiável, o senhor é o maior colecionador de Martinho de Aro e de Rodrigo de Aro. E por quê? Por esse início dessa conversa? Eu acho que foi pela proximidade, pela admiração. Você falou no Rodrigo. O Rodrigo é um homem ímpar, não é? Você teve a oportunidade também de conviver com ele, ir lá aos sábados conversar, nós também várias durante muitos e muitos anos. O Rodrigo é uma pessoa insubstituível. Eu sempre falo que o Martinho de Aro foi o homem que retratou a cidade de uma forma mais sublime, através das suas vistas, da sua forma, digamos, de enxergar Florianópolis. Mas o Rodrigo era o grande defensor da cidade. Então, para fazer comparação entre as duas obras? Não, eu acho que são dois estilos totalmente diferentes. O Rodrigo era o pintor simbolista, que trazia do cinema, da literatura, toda, digamos, a influência dele na pintura. E o Martinho era o pintor modernista, um ganhador do Prêmio de Viagem à Europa. Isso é um privilégio de poucos artistas do Brasil que tiveram essa possibilidade. Ele teve a bolsa dele interrompida pela Segunda Guerra Mundial, mas é um pintor fantástico. O senhor conheceu algum artista tão completo quanto o Rodrigo de Aro? Do ponto de vista dele, ele é artista, ele era poeta, ele era pintor, ele era roteirista de cinema, era mosaicista, não é? O Rodrigo, eu penso que é um homem que vai ser estudado por 200 anos ainda. Ele tem tanta coisa a ser descoberta sobre ele, tantas, digamos, ele era um homem de capacidade múltipla. Ele não era somente um pintor, e conversar com ele era sempre uma aula de sabedoria. E ele está sempre muito presente em tudo, porque a primeira pessoa que eu escutei falar sobre o Eliseu Visconti, esse grande pintor que nasceu na Itália, mas fez toda a sua vida de arte no Brasil, faleceu aqui no Brasil, é o Eliseu Visconti, que foi, na realidade, o pintor do foyer do Teatro Municipal, que foi auxiliado pelo Martim Diário. Então, o Martim Diário ajudou a pintura do Teatro Municipal, e aí, quando eu conversava lá no início, assim, olha, o Eliseu Visconti, meu pai, ajudou a pintar. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de pintura, a pintura brasileira do século XIX, início do XX. O senhor falou, fez uma referência à sua esposa, a doutora Janine, grande parceira, e quando o senhor viaja, eu sei que o senhor visita, sempre no roteiro, algum museu importante. Olha, as nossas viagens praticamente são temáticas. A gente viaja para ver obras de arte específicas, para ver exposições, para ver, digamos, coleções, para ver feiras de arte. Como você faz a seleção? Porque, quando você chega em Paris, você tem um milhão de coisas para ver? Não, por exemplo, nós estamos vendo o filme, aquele do Jorge Clunic, o filme do Caçador de Obra Perdida, aquelas obras do nazistas, que foram roubadas e que foram levadas as obras nazistas para aquela mina. Então, no filme, aparece eles retirando um véu de uma Madonna de Michelangelo, e depois eles estão atrás de um quadro, que é o retábulo de Gantt, que está na cidade de Gantt, um quadro famosíssimo, das grandes obras-primas do mundo. E esse quadro, eles não encontram, chegam no final do filme, o quadro está fazendo como se fosse uma madeira na mesa, como se fosse uma mesa. Eles estão comendo em cima do quadro e eles descobrem que é uma coisa emocionante e eu virei para a Janice e nós precisamos conhecer esse quadro, nós temos que conhecer esse quadro. Então, nós viejamos especificamente para ver a Madonna de Michelangelo e para ver o retábulo de Gantt, que é uma coisa emocionante, que eu recomendo que todas as pessoas possam ver. Não existe... Eu me recordo que a minha ida de carro, quando nós estávamos indo, nós saímos de Bruges, estávamos indo para Gantt, que eu tremia, porque a minha sensação de querer ver a obra era tão, digamos, importante. Eu acho que isso é o sentimento do colecionador, quer dizer, ele está... É o sentimento de quem ama a arte, ela está além, digamos, do aspecto informal, mas é o aspecto da época, da história e é uma coisa fabulosa. Então, a gente faz, nós fomos ver o centenário do Clint, com toda a cidade de Viena, fomos até no cemitério para ver onde ele estava enterrado, fomos todos, fizemos toda a história, visitamos todos os museus e a cidade de Viena, a Viena estava, toda ela voltada, digamos, às obras do Clint. Então, é dessa forma, é uma forma de vida, né? E eu fico feliz porque os nossos filhos também gostam e acho que isso também foi repassado. Eu já tenho um neto pequeno de quatro anos que também já gosta, já vai comigo observar as obras, eu levo. então, são coisas que eu penso que talvez seja, como eu disse, uma boa companhia. Tomassé era um testemunho profundamente rico, imagino, porque é a prova de que já nos primeiros meses, nos primeiros anos, as crianças devem ser incentivadas, né? A educação artística, educação cultural, enfim, as boas coisas da vida. Então, realmente, é importante esse seu testemunho, seu depoimento familiar. nós estamos aí com obras realmente impactantes aqui. Eu vou lhe falar que eu já visei alguns museus no Brasil e no exterior, mas quando eu entrei aqui no Instituto Colasso Paulo, eu fiquei realmente bastante impressionado com a qualidade das obras e com a seleção das obras. Eu acho que o senhor tem outras centenas das obras, talvez igualmente valiosas. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse patrimônio, esse acervo maravilhoso no nosso Conexão ND pela Record News, logo em seguida após o rápido do intervalo comercial. Voltamos em seguida. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão MD. Hoje, com a presença realmente muito especial, a honrosa participação do médico-oncologista Marcelo Colasso Paulo, que é um dos maiores colecionadores. Tem obras de áreas realmente excepcionalmente positivas, bonitas, lindas, aqui em Santa Catarina e acaba de inaugurar o Instituto Colasso Paulo Centro de Arte e Educação. Além do espaço de obras maravilhosas, também será uma unidade para educação infantil-juvenil aqui em Santa Catarina. Portanto, entrada gratuita, não é isso, doutor? Sim. Quem estiver em Florianópolis, quem morar em Flambo, quem visitar Florianópolis de Santa Catarina do Brasil, está convidado a visitar este maravilhoso Instituto Colasso Paulo. Doutor Marcelo, como é que se deu a aquisição dessas obras? O senhor, inclusive, tem algumas obras que foram adquiridas fora do Brasil, é isso? Sim. Olha, quem gosta de obra de arte e as pessoas sabem que essa pessoa gosta, sempre tem alguma outra pessoa oferecendo, isso faz parte, digamos, do meio da arte. Então, durante todos esses anos, sempre teve alguém que buscava ou que gostava, olha, Marcelo, esse é o seu perfil, o que você acha? Porque é muito difícil você encontrar esse tipo de obra de arte, essas obras que são do século XIX do Brasil e do início do século XX, que elas estão mais restritas aos museus, o Museu Nacional de Belas Artes, a Pinacoteca também tem, o seu Pinacoteca em São Paulo tem também a sua coleção e tem alguns colecionadores particulares. Então, quando você encontra, mas tem obras aqui que eu tardei cinco anos para adquirir, porque, através de uma persuasão contínua, constante, para que a pessoa pudesse se desfazer. Eu tenho, inclusive, um relato interessante que é aquele quadro da Flor de Manacá, que é o quadro da Georgina de Albuquerque, em que, quando eu adquiri o quadro e botei na sala, e na hora do almoço a minha filha estava lá e ela olhou para o quadro, achou aqui um quadro, uma beleza, e disse, seu pai, como alguém vende um quadro desse? Porque, eles dizem, um quadro desse é para você ficar eternamente. Então, é difícil, às vezes, você conquistar, conseguir que as pessoas se desfaçam, eventualmente leilões, eventualmente espólios. Então, cada quadro tem a sua história, cada quadro teve o seu momento. Algum desses, o senhor trouxe, digamos, nós tivemos a oportunidade de encontrar o Leon Reguini, que são as aquarelas mais antigas, a gente teve a oportunidade de encontrar isso em Roma, então, tem alguns quadros que vieram e, às vezes, também foram pintados lá e foram trazidos por outras pessoas. Existe uma coleção de aquarelas do Vitor Meirelles, que são estudos de traje, que ele fez. Essas aquarelas foram adquiridas por um embaixador em Londres, nos anos 50, foram trazidos, ficou com um filho, que também foi embaixador, e eu acabei conseguindo através das filhas. Então, sempre isso tem uma história de quem... Ok, o Instituto já tem parceria com algum órgão público ou privado? Não, não tem, nós temos todo esse lado, essa vocação, ele nasce com um DNA educativo e a gente está propenso a fazer exatamente parcerias, as empresas ou pessoas que queiram se associar nesse projeto de arte e educação. O senhor é que está patrocinando, particularmente? Faz parte do sonho, e o sonho, como eu te disse, a gente não quantifica, a gente realiza. Doutor, o senhor tem algum artista preferido, assim, de sacada? Existem vários artistas preferidos. Vamos ver. Eu adoro o Eliseu Visconti, acho que ele é um dos maiores artistas brasileiros, que é um impressionista fantástico. é um artista que, se a gente for olhar a história dele, foi premiado na França, premiado nos Estados Unidos. Então, quando você mergulha na arte brasileira do século XIX, porque o que aconteceu? Com a República, muitos desses artistas foram ficando para trás, mas toda a releitura da arte brasileira nesse momento está vindo com força e demonstrando a grande qualidade que nós tínhamos de pintura no século XIX, patrocinada pela monarquia, muitas deles. Essa exposição aqui tem um foco. O foco é século XIX e século XX. Exatamente. Até o início do XX são pintores do século XIX. Por que essa sua escolha? É porque, como eu disse, a gente é um pouco moldado pelo conhecimento. Na época, com o Rodrigo, com o Martinho, que tinham esses artistas todos. O Martinho fez parte da escola, que é derivada da academia. Ele ganhou o prêmio da Escola Nacional de Belas Artes. Então, todos esses pintores serviram também de referência para ele. E esse também acaba servindo de referência para a gente. E a pintura do século XIX brasileiro é apaixonante. Isso é o que eu acho que está causando, digamos, talvez essa surpresa para as pessoas que não tinham oportunidade de ter contato com elas previamente. Doutor, a ideia do compartilhamento eu acho genial e acho realmente uma extraordinária contribuição. Ela se decide na hora que o senhor também estabelece a decisão final de criar o Instituto ou não? O anterior? Nós já tivemos oportunidade de fazer algumas exposições. A gente frequentemente empresta quadros para outras instituições. Já emprestamos para as exposições em São Paulo e para outros lugares. Mas, da forma como está colocada aqui, foi algo que a gente teve uma decisão e não quis olhar para trás e realmente disponibilizar as obras e compartilhar. O senhor tem inúmeras raridades na sua coleção e aqui também está expondo algumas dessas. Eu fiquei impressionado que tem aqui Vitor Meirelles, tem Pedro Américo, tem Visconti, tem Brigham, enfim. Sim. Vamos considerar, por exemplo, o Pedro Américo, aquela menina espanhola de 1600. É interessante porque o Pedro Américo era um pintor comissionado pelo Império, ele recebia, tinha a bolsa de estudo, morava em Florença e ele traz seis quadros para o Brasil para a exposição de 1884, uma exposição importante. E esses seis quadros foram expostos, então o D. Pedro II teve diante deles, porque ele sempre ia para a abertura dessa exposição, é uma pintura de 1881. E o interessante é que o modelo, que é o modelo tamanho original, era a filha dele, a Carlotinha, que coloca essa vestimenta de 1600. E desses seis quadros que ele traz da Europa, da Itália, cinco estão no Museu Nacional do Belas Artes. E o Seixo está aqui na nossa exposição. Doutor Marcelo, o senhor é muito mais jovem do que eu e eu lembro que no grupo escolar, não é? Pera, grupo escolar, nós tínhamos os cadernos que os pais compravam e na contracapa do caderno, às vezes na capa tinha Vitor Meirelles na primeira missa no Brasil e Pedro Américo a independência do Brasil. Isso desapareceu, não é um equívoco? Pois é, com certeza, eu acho que a gente precisa guardar e prestigiar e valorizar os nossos artistas. e cabe ao governo essa sensibilidade de repassar qualquer tipo de arte. A arte não tem que se ter medo dela. A arte participa de movimentos políticos, movimentos sociais, como já participou no passado. Por exemplo, é muito interessante a história entre o Vitor Meirelles e o Pedro Américo. O Vitor Meirelles foi encarregado de fazer a Batalha do Guararapes, aquele grande quadro monumental que está no Museu Nacional de Belas Artes. O Pedro Américo foi encarregado de fazer a Batalha do Havaí. Esses dois quadros foram expostos conjuntamente em 1879 e já havia uma batalha grande que se pensava e se discutia entre a monarquia e a república. Então, se identificava o Pedro Américo como republicano e o monarquista como sendo o Vitor Meirelles. E esses quadros foram colocados lado a lado e teve, assim, uma multidão de pessoas foram, digamos, ver, ao redor de 300 mil pessoas no século XIX e foram ver essa exposição. E começou uma grande batalha de preferência. Um queria um, ele queria outro, aí estavam problemas políticos envolvidos. Aí um crítico de arte disse o seguinte, olha, não importa o que é quem é o melhor, quem não é, o que importa é que está se falando sobre arte. Isso está sendo sobre a história da história do Brasil. E sobre arte, porque o que é importante é que seja falado sobre arte. Doutor Marcelo, a nossa produtora, Carol Castro, solicitou, junto com a colaboração da Nery, as obras que o senhor destacaria aqui para dar uma geral para o nosso público telespectador. E eu gostaria que o senhor tivesse um rápido comentário em função da limitação do tempo, eu gostaria de ficar aqui duas horas conversando com o senhor sobre arte, porque realmente o senhor é um professor aqui em Santa Catarina. Então vamos ver algum comentário rapidamente. Primeiro, A Menina Espanhola de 1600, obra de Pedro Américo. Pois é, esse é que eu falei agora, que é o quadro que foi trazido de Florença para a exposição de 84, que foi visto pelo Pedro II e que dá coleção de seis obras, que estão cinco no Museu Nacional de Belas Artes e uma está conosco porque era a filha, então isso ficou com a família e com a família acabou passando por gerações. Os telespectadores estão acompanhando porque nós estamos fazendo exatamente a exibição dessas obras. Jovem Médico, nosso grande Vitor Américo. Então, essa foi uma obra interessante que foi oferecida e ser um jovem médico. Como médico, eu tive, era muito frequente os grandes artistas da época retratarem pessoas, que era uma forma inclusive de subsistência. Então, isso veio num momento, inclusive, eu como médico disse essa obra eu não posso perder e ela está aqui, que é maravilhosa. Van Garten, Olhos sobre Madeira, eu fiz uma pesquisa no Google, vi lá que era tanto brasileiro, mas não é brasileiro, é parceiro. É, porque os pais são alemães, ele já nasceu no Brasil e é muito interessante porque o Pedro Van Garten estava fazendo uma exposição no Rio de Janeiro em 1893. Quando ele está voltando de navio, quando ele chega em desterro, rompe a Revolução Federalista. Então, ele não consegue mais pegar o navio e aí ele fica em desterro e pinta algumas vistas. Uma delas está aqui, que ele pintou, que é o Rio da Avenida, que antigamente chamava-se o Rio da Bulha, com as lavadeiras, com as crianças brincando com o passarinho. Então, essa é uma obra. E o interessante é que depois ele quer voltar para o Rio Grande do Sul, quer dar um jeito e aí ele pega um guia e juntamente com o guia e ele vai de cavalo e vão percorrendo o Estado, descendo. Quando chega em Nova Veneza, que vai ultrapassar a fronteira, ele dá de cara com os maragatos, o que a Revolução já tinha iniciado. E aí, então, ele pinta o quadro que é chamado Os Revolucionários. Que é o seguinte aqui da nossa relação. Que é a única, exatamente, que é a única referência pictórica da Revolução Federalista em loco. E ele, inclusive, negocia, porque a gente sabe que foi a guerra da Degola e tal. Eles tinham algumas dúvidas sobre o guia nos maragatos, mas ele negocia e consegue, então, voltar junto com os maragatos para o Rio Grande do Sul. Uma coleção que o senhor indicou aqui tem um artista negro que pinta muita figura de africanos aqui no Brasil. Carioca, Arthur Timote da Costa, no feminino. É, o Arthur Timote, um pintor maravilhoso que faleceu muito jovem com 30 anos de idade. Ele foi ganhador do Prêmio de Viagem à Europa e esse quadro foi pintado em 1910 em Paris e nós temos um retrato da época com o modelo, ele e o quadro atrás. Quer dizer, esse foi um quadro que a gente tardou quase cinco anos para conseguir, mas é um pintor maravilhoso. Faleceu muito cedo, mas é considerado um dos grandes pintores brasileiros. Doutor, um dos seus preferidos, Eliseu Visconti, primeiro, A Visita. É, bom, Eliseu Visconti, como eu disse, tem essa referência já desde o Martinho, grande pintor impressionista brasileiro, também simbolista. É um pintor maravilhoso. Esse quadro, A Visita, é uma referência ao quadro da filha do Visconti chegando na casa deles em Teresópolis, um buquê de flores, um quadro de grande formato, mostrando, assim, a característica impressionista dele. E, conjuntamente, ao lado desse quadro, tem o Raios de Sol, que é um quadro bastante conhecido dele, que já foi bastante publicado, que é a casa dele em Teresópolis. Então, a pintura, o Visconti, existem pinturas, Moacir, que são chamadas pinturas universais, que elas agradam em qualquer lugar do mundo, não são só pinturas locais. Então, por exemplo, essa pintura eu mostrei para um amigo meu na Itália, com um grande conhecedor de arte, e ele ficou impressionado e adora. Por quê? Porque ela é uma pintura universal, é uma pintura impressionista, de altíssima qualidade, extremamente premiada. O que é a sua escolha por Georgina Albuquerque, paulista? Bom, nós temos que, ainda, reverenciar as nossas pintoras mulheres. A Georgina foi uma pintora fantástica, ela fez a Academia Julián em Paris, e ela tem esse quadro, nós temos aqui, que chama-se Flor de Manacá, que foi pintado em 1922, e foi um quadro premiado, inclusive. Nós, inclusive, em homenagem a ela, plantamos, assim, alguma flor de manacá aqui no nosso instituto. E é uma pintura que é essa que eu referencii, que a minha filha disse, que é uma pintura que você, quando vê, você quer ficar com ela para sempre. As últimas três aqui, que também causaram uma impressão excepcional. Vista do Desterro, não conhecia essa obra, porque o Desterro, de quase antigo, o Desterro, do Império da Inglaterra, com o Eduardo Dias, que é o mais famoso. Mas essa aí é do Brigma. É, porque o Brigma, ele teve aqui pelos anos 60, ficou até, em 1860, ficou até os anos 70, e ele pintou algumas vistas de Florianópolis. Então, existe uma referência, geralmente, essas vistas só foram pintadas ali do penhasco, pegando, e o interessante é que ele consegue pegar também a Bahia Norte, e você consegue ver todas as características da cidade. Existe um quadro belíssimo, que também está exposto atualmente na exposição Fritz Miller, que é do Instituto Histórico, lá no Palácio Cruz de Sousa. também. Então, ele deixou várias vistas desse, existem algumas que são colecionadas, existe o MASP, também tem uma, e a gente tem oportunidade, interessa, e temos uma outra vista também que não entrou na exposição, que é do Hospital de Caridade. Ok. E essa aqui do Eduardo Dias, sem título, por que sem título? É porque o que acontece é que, às vezes, o artista, ele coloca um título, por exemplo, esse quadro, ele colocou um título, ou o sol, já vem com o título do artista. No caso ali, ela é uma vista de Florianópolis, mas ele não colocou a vista à noite, vista de dia, noturno, quer dizer, então, quando você não tem uma atribuição, digamos, de uma data, não tem atribuição da data, você bota a circa, você bota a data próxima, e quando você não tem o título, você coloca sem título. Doutor, o Henrique Bernardelli, que vai encerrar essa sua apresentação aqui, ele também pintou o Machado de Assis, que é um fato realmente histórico e relevante, mas esse, ao som, eu vou confessar para o senhor, eu estou impactado com a luminosidade da sol. É, esse quadro é muito interessante, o Henrique Bernardelli nasceu no Chile, como também em Valparaíso, como o irmão dele, o Rodolfo, são grandes artistas, vieram jovens para o Brasil, e ele também, na Itália, ele pintou esse quadro, em Capri, em 1886, e quando ele expôs esse quadro no Brasil, o principal, o principal, o crítico de arte da época, que era o Gonzaga Duque, disse que esse quadro era um quadro extremamente moderno, pelas cores, pela luminosidade, porque a tendência dos quadros da época era escuro, e ele trazia uma modernidade impressionante na qualidade e na claridade da pintura dele. Ele fala do Rabo do Galo, que é azul, e fala da rocha vulcânica que tem ali, em Capri. Então, são esses detalhes nas obras que enriquecem exatamente o conhecimento. Tom Marcelo, parabéns pela iniciativa, realmente, isso aqui dá uma grandiosidade ao movimento artista e cultural de Florianópolis e de Santa Catarina, e um minuto para mais alguma consideração que o senhor queira fazer. Olha, queria agradecer o convite, Moacir, gostaria de convidar as pessoas que vivessem visitar o Instituto, o Instituto é um Instituto sem fins lucrativos, que os pais trouxessem os seus filhos, que os avós trouxessem os seus netos, para ter o convívio com a arte, porque todas essas obras aqui foram muito importantes na nossa vida, durante muitos anos, e espero que as pessoas também tenham a felicidade que nós tivermos em estar em contato com elas. Muito obrigado. Este foi o grande médico oncologista de Santa Catarina, um dos maiores colecionadores de obras de arte de altíssima qualidade, doutor Marcelo Colasso Paulo. Entrevista que estará disponível na íntegra do portal N Demais, que é o líder absoluto em comunicação digital no Estado de Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Obrigado mais ou menos, doutor Marcelo, foi um grande prazer, realmente, eu que agradeço, contar com a mim. e queria ter duas horas de programa para o senhor falar um pouco mais sobre arte e esse seu patrimônio, esse acervo maravilhoso que o senhor possui aqui no nosso Estado. Grande abraço, até a próxima. Inscreva-se. Obrigado.